Este vídeo é patrocinado por Games4Fun. E aí galera, aqui é o Leão da Central e já fica aí a pergunta logo no começo do vídeo. Vocês estão preparados para a quinta temporada de jogos competitivos do Overwatch? Olha só, é hoje, às 8 da noite, que já começa a nova temporada de Rankeds do Overwatch. E aí, a gente vai agora debater um pouco sobre coisas que estão por vir por aí, coisas que deveriam vir nesta Season do Overwatch. E vamos discutir, fazer um apanhado geral de todas essas temporadas que a gente já teve no jogo. Então, se a gente entrar aqui no menu do jogo, a gente pode ver aqui que ele está falando que a Season 5 vai começar oficialmente às 8 horas da noite aqui no Brasil hoje. Então, a gente já pode esperar que a partir das 8 horas o servidor vai estar lotado, o pessoal vai estar voltando para jogar a Ranked. E aí fica a pergunta, né? Quais serão as novidades desta nova Season? O que podemos esperar de novidade nesta quinta temporada de jogos competitivos? Bem, muita gente tem peço pelo reset dos pontos e eu vou te explicar agora e te falar se vai acontecer ou não, na minha opinião. Bem, basicamente você sabe que você tem que fazer a famosa MD10 quando você começa a jogar as partidas ranqueadas. A MD10 é a melhor de 10. São as partidas de posicionamento. Você completa 10 partidas ranqueadas básicas e baseado na sua performance nessas 10 partidas, o sistema automaticamente vai detectar um elo para te colocar. Então, se você for muito mal, se você jogar muito mal nessas 10 partidas, você vai cair um bronze, um prata, se você for mais ou menos vai cair um ouro, um platina, e aí vai aumentando. Quanto melhor você jogar, quanto mais partidas você ganhar, mais alto. Você pode cair diamante, mestre, gramestre e por aí vai. E o que acontece? Esse sistema funciona desde a primeira temporada. Desde a Season 1 do Overwatch, lá no ano passado, esse sistema já estava funcionando. E o que acontece? Na primeira e na segunda temporada, a gente teve seríssimos problemas de classificação. Então, o platina estava lotado de jogador que não merecia estar, tinha pouquíssima gente no mestre, não tinha ninguém no bronze, no prata. Não existia bronze e prata, basicamente, porque ninguém estava lá. Então, foi um sistema muito desbalanceado, ficou muito injusto jogar naquela época do Overwatch, e muitos fãs reclamaram. A gente estava esperando que na Season 3 a gente tivesse um reset, literalmente zerar esses pontos, mas não foi o que aconteceu. Porque o que acontece? O sistema utiliza seus dados da Season anterior, da temporada anterior de jogos, e ele utiliza isso como uma base. Então, ele te coloca 100, 200 pontos a menos, e compara com os resultados da sua nova MD-10. Então, por exemplo, se você era platina na Season passada, provavelmente você vai pegar a platina na MD-10 dessa nova temporada, 5, baseado na sua MD-10. O sistema normalmente te mantém no mesmo elo de antes, só que ele te abaixa umas 100, 200 casas, mais ou menos, pra te forçar a jogar um pouco mais. E esse sistema está funcionando desde a primeira temporada, e o pessoal já está de saco cheio, porque a gente já viu que não está balanceado ainda, que tem muita gente onde não deveria estar, tem muita gente que pegou elo alto e fica trolando, pegando Ranzo, pegando Torb, pegando Herói nada a ver, não cooperando nas Sunkers, porque eles não tem porque estar jogando sério, já que já estão em um elo alto. Isso tem criado um cenário muito chato, né? Então a gente sempre vem pedindo pra Blizzard pra ela resetar os scores dos Elos, mas, aparentemente, ela também não vai estar fazendo isso nesta quinta temporada. A gente tem esses requests dos fãs desde a segunda, terceira temporada, e já fazem três temporadas que a Blizzard não está nem aí. Então, provavelmente, nessa quinta temporada, não fique com expectativas, não espere absolutamente nada, porque, provavelmente, a Blizzard não vai estar nem aí e não vai resetar esses pontos de elo. Ela, provavelmente, vai manter esse elo. Se você era bronze, você vai continuar bronze. Se você é platina, você vai continuar platina. Normalmente, isso que vai acontecer é o que você pode esperar que aconteça. Então, infelizmente, a gente não pode estar esperando que eles vão resetar, ok? Fora isso, a gente pode estar esperando algumas mudanças no Overwatch em si. Então, o que acontece? O Kill Feed já mudou nas últimas atualizações. A gente pode estar esperando que, talvez, eles estejam trazendo alguma coisa, como, por exemplo, o KD da partida. O que é isso de KD da partida? Então, quando você aperta a tab, quando você aperta a tecla do seu controle para poder ver as informações da partida, você consegue ver seus abates, suas mortes, as medalhas. Mas você não tem informações da sua equipe, você só tem informações suas. E isso pode atrapalhar bastante o pessoal que está jogando competitivo e quer saber dos seus aliados, para saber se eles estão bem, o que eles podem fazer para ajudar. Então, isso é um problema que a Blizzard ainda não resolveu e, aparentemente, ela não tem tanto interesse em resolver. O Kepler não citou muitas coisas sobre isso, nem a equipe em si citou muitas coisas. Mas, aparentemente, eles estão dedicados em melhorar o competitivo e trazer algumas inovações. O Kill Feed está aí para isso, como vocês estão vendo. O modo de eliminação, o 3x3, o 1x1 mudou para caramba, agora permitindo escolher três heróis em três novos mapas. Então, a gente pode esperar que talvez eles tragam novas mudanças nessa nova temporada que vai estar começando hoje à noite barra tarde. Então, quem sabe eles começam a trazer algumas novidades ainda nesta season, não é não? Fora isso, a gente tem que esperar também que isso daqui é uma coisa que precisa estar, cara. Isso daqui não é uma coisa que a gente pode só pedir. Isso daqui o pessoal da Blizzard precisa fazer, que é separar solo-cue players de pre-made kill lists. Então, o que é isso? Estou falando em inglês aqui, vocês devem estar pensando que eu estou falando grigo, que não estou entendendo nada. Então, solo-cue é o que a gente costuma chamar o pessoal que está jogando ranked sozinho. Ele está solo, ele está em uma fila solo para jogar com jogadores solo. E não é o que acontece, às vezes você pode estar no solo-cue, pode estar sozinho, você vai lá sozinho e clica, ranqueado. E você acaba caindo contra uma equipe de cinco pessoas formadas, cara. Então, é ridículo, é totalmente desbalanceado. E é isso que o pessoal está brigando para a Blizzard fazer. Que é, se você está jogando sozinho a ranqueada do Overwatch, você só vai cair com pessoas que estão jogando sozinho a ranqueada do Overwatch. Entende? Separar solo players, jogadores solo, de jogadores que estão em grupinhos, de dois até seis pessoas. Para se tornar um jogo justo. Agora, a gente não pode esperar muita coisa, porque afinal é a Blizzard. A Blizzard sempre está quietona, ela nunca gosta de anunciar essas coisas. A não ser que seja oficial, que já esteja divulgado isso de alguma forma em alguma mídia. Mas, talvez, talvez eles consertem isso na Season 5. Se eles ainda não consertaram, fica aí, vocês precisam consertar. Porque é uma palhaçada a gente ter que jogar contra time fechado. Sendo que a gente está com dupla, trio. E os caras ainda estão com uma equipe fechada, que é competitivo, treinando na ranque. Ou seja, é um absurdo. Vocês deveriam dar uma olhada nisso. Eu espero que vocês tenham integridade para poder estar mudando essas coisas. Enfim, fora isso, a gente também tem algumas novidades sobre a Season 5. Começando aqui, a gente já tem alguma noção de alguns prêmios que a gente vai estar recebendo na Season 5. Eles divulgaram aqui que é a lista de competitive points que você vai estar ganhando. Pontos competitivos para comprar armas, para comprar algumas coisas assim. Na verdade, só para comprar arma dourada. Essa é a grande realidade. Você só vai ganhar arma dourada com isso. Até é uma coisa interessante que eu acho que a Blizzard deveria adicionar algum sistema para você poder só comprar certos itens, além das armas douradas, com os pontos competitivos. Porque até agora eles são inúteis. Eles só servem para pegar a arma dourada. Então eu acho que é um sistema, uma moeda única no jogo, que não está sendo utilizada para nada, além das compras de armas. Então eu acho que elas poderiam ter um uso mais efetivo no jogo. Mas enfim, na Season 5, os jogadores que terminaram em bronze, que é desde o número 1 até a posição 1.500, vão ganhar 100 pontos competitivos. Os pratas, que é da posição 1.500 até 2.000, vão ganhar 200 pontos. Os jogadores gold ouro, que terminarem entre 2.000 e 2.500, vão ganhar 400 pontos competitivos. Os jogadores platina, que são de 2.500 até 3.000, vão ganhar 800 pontos competitivos. Os jogadores diamante, que vão desde 3.000 até 3.500, irão ganhar 1.200 pontos competitivos. Os jogadores de mestre, que vão de 3.500 a 4.000, irão ganhar 2.000 pontos competitivos. E os jogadores grandmestres, que vão desde os 4.000 até os 5.000, irão ganhar 3.000 pontos competitivos. Então a gente tem a nossa tabela de pontos. A gente pode ver que eles têm abaixado de acordo com a Season. Então a Season anteriores tinham prêmios maiores. Estão abaixando cada vez mais. A cada temporada nova, eles vão abaixando os prêmios. E isso é triste pra gente que joga, mas também eu vejo de uma forma positiva, que é pra forçar a gente a jogar mais sanqueada. Não só fazer a MD-10, tentar subir um pouquinho o elo depois, nunca mais jogar e ficar no Quick Play. Eu acho que isso vai estar fazendo com que os jogadores se interessem em jogar mais sanqueadas, em fazer mais parte do cenário competitivo do Overwatch, e não só ficar no Quick Play como a maioria fica. Fora isso, a gente já também viu um GIF sobre o novo spray oficial que vai estar vindo na Season 5. Então, como vocês sabem, todo mundo que termina como Grand Mestre, quer dizer, que termina como Top 500, ganha um spray exclusivo, que é um GIF. Fora isso, todo mundo que participou da Season ranqueada, também ganha um spray normal, de uma imagem parada, que é sempre de um local. Então, a Season 1 foi em Ilhos, a Season 2 foi um desenho da Rota 66, a Season 3 foi das indústrias Voskaya, a Season 4 foi um spray de Hanamura, e vazou esse spray aí da Season 5, que vai ser um spray em Numbani. Então, olha só que legal, a gente tem o sol se pondo atrás dos prédios de Numbani, então vai ser uma coisa bem legal. E assim, a gente pode estar esperando que talvez, isso daí seria uma referência a não ser talvez o Doomfist, será que o Doomfist estaria chegando nesta Season, até o final desta Season? O que a gente pode esperar? Bem, a Uriça saiu do nada, ninguém estava esperando a Uriça, e ela saiu, então talvez a gente receba alguma novidade sobre o novo herói do Overwatch em breve. Talvez ele tenha alguma coisa a ver com o Numbani, talvez não tenha nada a ver, que seja só uma especulação, mas não custa chorar e torcer. Beleza? Bem, é basicamente isso que a gente tem para discutir, é basicamente isso que a gente tem de informação. Se você tem mais alguma informação, alguma notícia referente aos jogos competitivos, deixem nos comentários, avisa para a gente, vamos debater, vamos discutir sobre a temporada 5 de jogos sanqueados. Você está ansioso, cara? Como é que você está se sentindo? Você comprou que arma dourada na Season passada, agora que você recebeu os prêmios? Deixem aí nos comentários, eu quero saber quais foram as suas armas douradas, e o que você achou dessa Season 4? O que tem que fazer também nessa Season 5 para melhorar? Deixa a sua opinião nos comentários, eu quero debater, quero saber a opinião de vocês, e eu quero discutir isso para futuros vídeos. Beleza? Galera, aqui foi o Lion da Central, não se esqueça de deixar aquele like, de compartilhar esse vídeo com seus amigos, de deixar a sua opinião, que eu quero saber a sua opinião, e é claro, de checar as nossas redes sociais, beleza? A gente está no Facebook, Twitter, Discord, nosso servidor do Discord é uma delícia, está bombando, cara, passa lá. E é claro, não se esqueça de clicar no nosso sininho de notificações, para você não perder nenhum upload do canal, beleza? Enfim, galera, aqui foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência, eu espero que vocês tenham um ótimo dia, e uma boa sorte nos campos de batalha. A gente se vê na quinta temporada dos Jogos Sanqueados do Overwatch. Grande abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho